Fala pessoal, Rodrigo Marcelo aqui, mais um concurso top para o Rio de Janeiro TRT-RJ. Então vamos fazer um bate-papo breve aqui. Senta o dê um like, ativa as notificações, chega a mais. Pessoal, o concurso do Tribunal Regional do Trabalho está avançado e o órgão já atua para definir banca. Então gente, esse concurso vale muito a pena, pessoal, vale muito a pena. Então, a entrevista exclusiva, o presidente do CICEJUF, Ricardo Quiroga, confirma que novo concurso está avançado internamente e dá detalhes. Então o Tribunal está com os preparativos internos avançados para a realização do novo concurso. Para a área de apoio, pessoal. Essa informação foi confirmada pelo vice-presidente do Sindicato dos Servidores das Justiças Federais do Estado do Rio de Janeiro. Estão replicando aqui as palavras. Ó, o TRT-1, ele vai fazer um concurso. Está previsto um seu orçamento e planejamento. O concurso ocorrerá no segundo semestre desse ano. Olha o top, pessoal. Afirma aí o representante. O Tribunal trabalha com duas situações. Afinal, ainda tem um concurso em vigor que vai se encerrar agora em agosto por conta da pandemia. O prazo foi suspenso. Nós já fomos procurados por candidatos para ver a possibilidade de aproveitar que ele já foi aprovado e aguarda a convocação. Explica. Oficialmente, o TRT-RJ já confirmou que há estudo em andamento para realizar um novo concurso esse ano. Entretanto, ratificou que isso somente deve acontecer no segundo semestre após o término da validade das seleções anteriores. Segundo o órgão, ainda não há cronograma definido. Mas o presidente adianta que as tratativas iniciais estão avançadas. Então, o TRT já inicia os trâmites para a escolha da banca. Embora o TRT-RJ ainda tenha concursos válidos, eles não podem ser prorrogados. O órgão não quer ficar um longo tempo sem cadastro de reserva válida e, por isso, já iniciou os preparativos. Então, em fevereiro, conversamos com a administração do tribunal e eles já estão correndo atrás disso. Uma escolha da banca e quais cargos serão ofertados. A quantidade de vagas ainda depende do próprio CSJT, mas a preparação digital já está acelerada. Pessoal, é o seguinte. Vamos lá, eu já fiz o... Esse concurso sempre esteve no meu radar. Concurso de tribunais de janeiro, ó. TRT, TRF2, TJ, concurso da Procuradoria Geral também, MP, Defensoria Pública. Esses concursos assim, pessoal, sempre esteve no meu radar. Consegui desses que eu citei aqui, êxito em dois. No TJ e na Defensoria Pública. Fui convocado para ambos. Fiquei em um desses. Então, esse é um tipo de concurso para você mirar, para você fazer. Você... Eu já tentei o TRT, eu não passei com sucesso. Já tentei o TRT, eu não passei com sucesso. Porém, tive base, tive bagagem, pessoal. E eu recomendo você fazer, pessoal. Recomendo você fazer, ficar de olho. Você vai ser servidor de carreira, área de apoio. Você quer dar TI também, pessoal. É uma ótima oportunidade. Faça, para depois não se arrepender, ficar... Ah, era para ter feito. Escreva-se, pessoal. Escreva-se, dê seu melhor. E é uma ótima e excelente oportunidade. Bom, qualquer novidade, volto aqui a falar sobre o concurso TRT 1. Sou o Rodrigo Marcelo. Deixa as notificações ativadas, o seu like. E estamos de olho, pessoal. Nesse concurso que vale muito a pena. Tá, gente? Concurso confirmado do TRT Rio de Janeiro. Até o próximo vídeo. Fui.